Quando eu tava namorando, aí eu fui falar pra Ju, né, vamos fazer comigo, não sei o que. Ela, não, acho que não. No começo ela não queria fazer muito, não por conta do trabalho dela, que acho que, não sei se poderia prejudicar, não sei o que. Mas aí, resumindo, ela decidiu fazer comigo e tão aí. Você ficou muito tímida, Júlia? No início, sim, porque foi meu primeiro trabalho sensual, assim, não foi... Você não bebe nada? Não, não bebo nada, não bebe. Então, foi meio difícil. Mas depois eu me soltei, é super tranquilo, no início do ensaio a gente começa a vestida também, que ajuda bastante, né? É, ajuda, né? Aí no final a gente já tá super tranquila. Você trabalha e você faz o quê? Eu trabalho como promotora de vendas. Ah, é? Isso. E você tem um emprego? Eu tenho. Não abandonou seu emprego? Não, não, não abandonei, eu vou continuar normalmente. Lógico, não esperto agora. E vou conciliar, né? Enquanto tiver aparecendo o trabalho, né, divulgação da revista, eu vou conciliando, mas não pretendo abandonar, não. Ah, entendi, que ótimo. E você? Eu tenho um escritório com o meu pai, fora da televisão, a gente tem esse escritório junto, que é de representações, tem nada a ver com TV. E aí agora eu tenho essa revista. E aí você cumpre uma função de funcionária ali todo dia? É, de dona de negócio, né? Médio. É nosso, é meu e dele. Eu acho que você deve adorar uma ilha de Zamaracá, né? Ah, eu gosto bastante. Você visita a Gretchen, o pouco, hoje em dia cada vez menos, né? Faz tanto tempo que eu não vou, eu tô morrendo de saudade dos meus irmãos. Porque Gretchen agora quer ser prefeita, né, da ilha de Zamaracá, pra passar limpo, porque você me falou que a ilha, já vamos fazer aqui um, é, parece que a ilha de Zamaracá tá meio abandonadazinha, né? Tá meio abandonadazinha, mas ela vai dar uma levantada na ilha, vai virar um dos pontos turísticos. Se ela não levantar, como que você acha que ela vai pro palco? Você vai acabar de ministraia, de maior... Eu vim ter outra coisa.